Música Agora é paz, agora é Lula, presidente Tá na hora do Jair, Jair, bora Seu menino já tá comentando, pode arrumar as malas, madeirada Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair, Jair ir embora Arruma as suas malas, tá no pé e vá embora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair, vá Jair ir embora, arruma as suas malas, tá no pé e vá embora Vá-se embora, vá-se embora Tá no pé e vá-se embora Vá-se embora, vá-se embora Tá no pé e vá-se embora Eu bem que te avisei, você não quis me ouvir Agora tá sabendo quem é esse Jair Ele te fez sofrer, ele te fez chorar Arruma as balas dele, bota ele pra passar Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já ir embora, arruma as suas balas Tá no pé e vá-se embora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Eu bem que te avisei, você não quis me ouvir Agora tá sabendo quem é esse Jair Já ir embora, arruma as suas balas Tá no pé e vá-se embora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já ir embora, arruma suas balas, tá no pé e vá-se embora Vá-se embora, vá-se embora, vá-se embora Tchau, tchau, tchau Arruma suas balas Isso é bater nada Arruma balas Eu bem que te arruzei, você não quis me ouvir Agora tá sabendo quem é esse Jair Ele te fez sofrer, ele te fez chorar Arruma as balas dele, bota ele pra passar Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já ir embora, arruma suas balas, tá no pé e vá-se embora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Eu quero já ir embora, arruma suas balas, tá no pé e vá-se embora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já ir embora, arruma suas balas, tá no pé e vá-se embora